Olá pessoal, meu nome é Davi Santana, eu estou aqui para expressar o meu sentimento de revolta porque eu sou filho do presbítero, saudoso presbítero José Nelson Santana, o qual está com Deus agora e vou demonstrar aqui a minha revolta, a minha indignação com a igreja. O Evangelho da Assembleia de Deus, o estado de Pernambuco, pelo desprezo, o qual ele morreu como indigente e desprezado por todos, menos por Deus. Aqui é a foto dele, vocês podem ver, ele é presbítero com ação pastorial, a carteira funcional dele, está aqui. No ano de 92, ele foi designado pelo pastor Benaías Victor de Souza para tomar conta do campo da igreja do Evangelho da Assembleia de Deus, na cidade de Itacuruba. Daí, com ação pastorial, o acordo naquele tempo foi que, como tinha poucos membros, todas as rendas daquela igreja seriam para o campo, para a manutenção do Abra o Senhor naquele lugar. Só que a realidade foi diferente. Meu pai, chegando lá, poucos membros, ele teve que trabalhar na forma braçal para sustentar a sua família. Trabalhou duramente no campo, para salvar almas para o Senhor, e também trabalhou fortemente para sustentar a sua família na roça, na agricultura, na enxada, porque as ofertas, dizem que as ofertas não davam para suprir a necessidade dele. Uma vez também que até minha mãe, ela é azeladora, não tem dinheiro para pagar na azeladora, até minha mãe é azeladora. Passaram, assim, 15 anos, dessa forma, a igreja cresceu. Cresceu, e com a mudança de pastores, viram que realmente as contribuições melhoraram. Resolveram tirar as contribuições de lá. E, após a retirada das contribuições, o pastor Barbosa, viu que a manutenção dele, ele não tem como suprir a necessidade da sua família. Então, resolveram-se fazer uma ata, dada a ele, a quantidade de um salário mínimo. E esse salário mínimo nunca foi cumprido. Isso no ano de 97, 15, a igreja já tinha crescido, tinha bastante ofertantes, bastantes contribuintes dos dízimos. Só que, a partir daí, eu começo as injustiças com meu pai. Meu pai nunca recebeu salário mínimo, feito em 2007, com a ata. De acordo com todos, isso foi acordado com todos os obreiros da igreja. Chegou em 2009, meu pai teve, o prefeito se compareceu dele e deu um contrato a ele. Então, ele teve que trabalhar na prefeitura, para poder suprir a necessidade da sua família e dos filhos, porque escola, comida, porque ele não tinha, a igreja não tinha como sustentar. Daí, acabou o mandato do prefeito, então ele ficou novamente sem dinheiro. Então, todos os dinheiros da igreja do campo iam para a floresta. Eles viam a situação deles, mas nunca se compadeceram. Meu pai, de joelho no chão, trabalhando, orando, as vigílias para Deus aumentar as quantidades dos dízimos, as ofertas, as rendas naquela cidade. No ano de 2014, meu pai foi cometido pela doença de Alzheimer, onde começou a doença. Só que não tinha sido diagnosticado. Mas a demência já começou. Ele não, isso já com 23 anos, de campo, de obras, de vigílias, de orações e campanhas evangelizadoras. Então, em 2014, o pastor Luiz Gomes resolveu jubilar ele. Ou seja, prometeu uma casa, aqui na comunidade, aqui de Carnalbeira, na zona rural, prometeu essa casa, para eles ocupassem para o total de outobreiro. Só que a casa, com as paredes baixas, meu pai saiu de lá, e ele cessou toda a obra. Por quê? Porque ele fez isso de má fé, usou isso de má fé. Meu pai já estava demente, só que não tinha ainda certeza. Fez vários exames, e a demência chegou, meu pai não se prestou mais para servir para a obra. Não prestou. Então, substituíram ele, e desprezaram. O acordo do pastor Luiz Gomes foi, caiu por terra. O pastor Jean chegou, e fez um reacordo, para erguer a casa dele. Pagavam um salário, um salário mínimo para ele, para aluguel, água e luz, entendeu? E para a feira. Sobrava 400 reais para ele fazer a feira. E só o remédio de Alzheimer dele, já custava 98 reais. Então, ele decidiu, ou comer, ou tomar o remédio. Então, tomaram a decisão de comer, e o remédio dele. Então, foi acometido, aumentou a doença. Falei com o pastor Luiz Gomes, ele disse que não tinha condição de ajudar ele. A igreja evangélica, com a Assembleia de Deus em Floresta, com a renda de uma renda de 12 mil reais, a 14 mil por mês, disse que não tinha condição de ajudar com o remédio, 98 reais. A doença foi se agravando, se agravando, e o Alzheimer chegou, ele foi diagnosticado. e foi esquecido, e justamente, entendeu? E justamente, não recebeu aqui visitas nenhuma, nunca tomou uma santa ceia, desde quando chegou aqui, na Museia do Carnaubeira, nunca deram uma santa ceia a ele. Meu pai, a doença foi se amastando, então, ele ficou beneficiado pelo SS. Enfim, a casa, ela está aí, em construção, ele foi esquecido. Meu pai, ele, as depressões que esteve, com as falsas profetas, aumentou essa doença dele, e os acordos, caíram por terra, usaram de mentira. Meu pai, cada dia que passou, senta a doença lastrando, e abandonado. Então, está aqui meu sentimento de revolta, meu pai chegou, está com uns 20 dias, que meu pai morreu, e, nenhuma assistência, a assistência foi minha, apenas um carro, que deram lá, para ajudar a procurar meu pai, que devido a doença cometida, eles fugiam no mato, e ninguém sabe, a gente achou ele morto. Então, o pastor não ligou, não deu assistência nenhuma. Está aqui minha mãe, desprezada, e vou mostrar um pouco, a casa, que eles abandonaram, o presbítero dos Renéus. Disseram que você, viesse para essa casa aqui, desvenham para a casa, que foi cedida pelo irmão dela, da minha mãe, disse, vá para lá, com três meses, nós iremos, ceder essa casa, vamos concluir a sua casa. Eles moraram em floresta, no campo floresta, herói, é o seguinte, vocês vão, com a casa alugada, que durante, daqui a três meses, sua casa vai estar pronta. então foi cedida dessa casa, olha as condições da casa, se você ver os móveis deles aqui, acabou os móveis, o cupim comeu, isso já desde o ano, já está com um ano, e quatro meses, esses móveis aqui, entendeu, jogado, aqui, por conta, sabe por que? Por causa de uma mentira, lá, na cidade de Itacuruba, eles tinham, um pouco de dinheiro, mas tinham saneamento, saneamento básico, agora, vem olhar as condições precárias, onde, a mulher do presbítero, com ação pastorial, se encontra, banheiro, em peça estado, aqui, a porta da cozinha, cozinha de fogão, a lenha, olha as condições do banheiro, onde eles, tomavam banho, tomam banho, aqui, é a pia, onde ela lava a roupa, entendeu, isso aqui, é um, uma situação desumana, onde o homem, onde o homem, ralou o joelho, orou bastante, entendeu, orou bastante, e, o resultado do fim dele, foi isso, jogado, aqui no mato, minha mãe, hoje, tem problema de reumatismo, ela não consegue andar, não consegue trabalhar, o benefício, foi cancelado, vou lutar, para ver se, ela consegue esse benefício, porque, é uma filha doente, ela está ali, nessa situação, aqui, é a mulher do presbítero, onde a mulher, ajudou ele na batalha, orando as orações, e está aqui, aí, essa é a mulher do presbítero, onde passou 23, orando junto com ele, 23 anos, orando na congregação, dando campanha evangelizadora, hoje está aqui, na roça, nessa situação, abandonada, sem salário, abandonada, pela igreja, a igreja, Assembleia de Deus, de Pernambuco, na gestão do pastor Jean, e o pastor José Ailton Alves, está aqui, não tem um suporte, de saúde, não foi aposentada, porque era mulher do pastor, tentou, mas não conseguiu, mas ela era agricultura, mas saiu da agricultura, para cuidar da obra de Deus, e não foi aposentada, e não tem benefício, está aqui, desprezada, e a ajuda que tinha, foi tirada dela, ela justamente está, pessoa de indignação, não tem um centavo, aqui no bolso, para comer, ou para beber, essa é a minha indignação, minha gente, vocês que são membros, da Assembleia de Deus, prestem atenção, o que o pastor, o gestor, e vocês estão fazendo, o gestor Ailton José Alves, na gestão aqui, de Floresta, do pastor Jean, estou indignado, meu pai morreu, desprezado, abandonado pela igreja evangélica, não por Deus, nem por nós, mas pela igreja, onde tanto prestou serviço, tanto orou em campanhas, para Deus ajudar essas obras, fica aqui minha indignação, e obrigado.